Para julgar os desenhos, o Jornal da Orla convidou uma equipe de especialistas. Fernando Lopes, editor sênior da editora Mitos, que produz revistas em quadrinhos de heróis como Homem-Aranha, X-Men e O Demolidor. Fábio Tatsubo, professor de produção de histórias em quadrinhos e mangá e coordenador do núcleo HQ da Associação dos Artistas do Litoral. Alexandre Barbosa, artista gráfico e professor universitário. E eles tiveram dificuldade para selecionar os melhores trabalhos entre tantos de ótima qualidade. Foram mais de 700 trabalhos. Os jurados ficaram impressionados com a criatividade dos desenhos. Acredito que o projeto foi bem bacana porque pôde não só passar mensagem, mas assim dar oportunidade de uma nova geração de pessoas e que a gente possa realmente, num futuro próximo, ter uma menor incidência da dengue. Mas, no geral, trabalhos bons, exercícios da criatividade, contextualizar a mensagem e a organização das ideias. Acostumados a ler histórias em quadrinhos de alta qualidade, Fernando se surpreendeu. No geral, eu achei o nível muito bom, vi algumas ideias bem interessantes. O critério principal que eu usei foi a criatividade, a composição geral do trabalho e a objetividade para passar a mensagem. E a gente encontrou alguns trabalhos aqui bem, muito bons nos três quesitos. As crianças parece que entenderam bem, captaram a mensagem e eu acho que elas vão ajudar bastante nessa campanha. Bar, que criou a cartilha em formato de história em quadrinhos, usada no projeto Cidadão, destacou a importância do uso da arte para ajudar na educação das crianças. Se você trabalha, por exemplo, a questão da textualidade, com o texto com as crianças, fica difícil elas entenderem o que você está querendo transmitir. Se você consegue trabalhar isso com imagens, elas conseguem captar mais rápido qual é a mensagem. Então, dessa forma, elas viram qual era a mensagem com os quadrinhos e depois elas reproduziram isso também em forma de imagem. Assim, mostrando o que foi que elas entenderam. O projeto é uma iniciativa do Jornal da Orla, com apoio das prefeituras de Santos, Cubatão e Guarujá, do Governo do Estado de São Paulo, CODESP, Steel Surfwear e CCAA, Escola de Idiomas. A diretora do CCAA ressalta a importância de participar do projeto. Foi um projeto muito sério, então o CCAA realmente quis participar, contribuindo, premiando as crianças nesse projeto de conscientização, de combate à dengue. Os autores dos melhores trabalhos foram premiados no encerramento do projeto Cidadão. O vencedor da categoria Desenho foi o estudante Gustavo Souza Silva, da UMI Irmãos José Genésio. Quem faturou o segundo lugar foi Maria Beatriz Silva Rocha, da UMI Maria de Lourdes Borges Bernal. Já o terceiro lugar foi conquistado pela estudante Wayne Catlin Aparecida Silva, da UMI Deputado Rubens Lara. Já na categoria História em Quadrinhos, as três primeiras colocações foram conquistadas por alunos da UMI Ayrton Senna da Silva. A vencedora foi Amanda Teixeira Fleck. A segunda colocação ficou com um grupo de trabalho composto pelos estudantes. Ana Luiz Andrade Mendes, Bianca Marques Stenzel e Bruna Maria de França. Quem faturou o terceiro lugar foi Giovanni Cornacchini. A cerimônia aconteceu no Centro de Atividades Integradas de Santos, o CAIS. Alunos, representantes da Secretaria de Educação e do Jornal da Orla e pais dos estudantes estavam presentes. A secretária municipal de educação, Sueli Maia, destacou que a parceria contribui para a construção de uma cidade educadora. Esses meninos e meninas que aprendem através de uma maneira lúdica, através de gráficos, de desenhos, de pinturas, de filmes, fica gravado para o resto da vida. E além disso, eles estendem toda essa aprendizagem para seus vizinhos e é uma forma de a gente estar erradicando o mosquito da dengue, que mais uma vez é importante dizer que mata. Portanto, é um projeto de sucesso, faz parte do dia a dia das escolas municipais de Santos. O diretor de redação do Jornal da Orla, Edson Carpentieri, ressaltou a importância das crianças na construção de um mundo melhor. A essência do projeto, todos sabem, é contribuir para uma sociedade mais justa, humana e solidária. Nós queremos um mundo melhor e o mundo melhor começa na casa da gente, na cidade da gente. O coordenador de projetos especiais do Jornal da Orla, José Carlos Fonseca Lopes, fez uma avaliação positiva do projeto Cidadão. O envolvimento dos colégios municipais de Santos, Guarujá e Cubatão foi 100% praticamente. 718 trabalhos foram apresentados e tivemos 6 vencedores, sendo que o segundo colocado do grupo de histórias em quadrinhos foi um grupo de 4 alunas. Então foi um sucesso absoluto. Vamos todos ajudar no combate à dengue. Faça a sua parte. Limpe as calhas. Deixe a caixa d'água sempre fechada. Não deixe acumular água em vasos. Jogue fora objetos que possam acumular água, como pneus, latas, potes, copos e garrafas. Em caso de dúvida, Disque Dengue, em Santos, 3-2-2-5-8-6-8-0, em Cubatão, 3-3-6-2-0-9-3-2, em Guarujá, 3-3-4-1-6-5-6-9, Disque Dengue, Codesp, 24 horas, 3-2-0-2-6-5-1-3. Projeto Cidadão Apoio Governo do Estado de São Paulo Prefeitura de Santos Prefeitura de Cubatão Prefeitura de Guarujá Companhia Docas do Estado de São Paulo Steel Surfware CCAA Escola de Idiomas